Triste, louco, mal Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida receita Quem não tem dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar Ela desatinou Desatou Nós Vai viver só Ela desatinou Desatou Nós Vai viver só O Dia Internacional da Mulher É uma data comemorativa Que foi oficializada Pela Organização das Nações Unidas Na década de 1970 Não é somente um dia voltado A homenagem às mulheres Mas diz respeito A um convite Para refletirmos De como a nossa sociedade Zela por elas É necessário Uma reflexão A respeito De toda a desigualdade E violência Que as mulheres Sofreram e sofrem No Brasil e no mundo Tanto no convívio Afetivo Familiar e social É o momento Para combater o silenciamento Que existe E que normaliza A desigualdade E a violência Sofridas pelas mulheres Além desse É o momento Para repensar Atitudes E tentar Construir uma nova Sociedade Sem desigualdade E preconceito de gênero 8 de março É dia dessa mulher Trabalhadora Mãe Artista Intelectual Política Enfim Todas as mulheres Que marcam Nossa vida Durante o ano inteiro Nós queremos mais para elas Que elas ocupem cada vez mais Os espaços de decisões Contribuindo igualmente As situações que determinam O nosso futuro E o nosso rumo Música Por isso devemos lutar Por isso devemos lutar contra O preconceito A discriminação O racismo Buscando o direito de igualdade É tudo Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatou Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatou nós Ela desatou nós Obrigado.